Na tarde de domingo, uma carreta carregada com laranjas tombou na rodovia Washington-Louis, próximo a um dos trevos de acesso da cidade de Itacoaritinga. Toda a carga caiu e atingiu um sandeiro que trafegava sentido capital interior. No veículo, estavam moradores de Matão que nada sofreram. O motorista do caminhão também não sofreu ferimentos. Parte da pista onde aconteceu o acidente precisou ser interditada até a retirada da carga e dos veículos.